O que é que vocês não têm um tempo às vezes para lavar a bicicleta, mas... Pá, pelo menos no final de cada volta ou e no início, põe uma gotinha de doling num L de 6 em 6 L's Só para ela ir, não ir seca, porque o pior que podes fazer é levar a bicicleta com a corrente seca ainda por cima num tempo úmido Este óleo é o que eu tenho usado, vou-vos falar um bocadinho dele depois mais tarde É um óleo que eu tenho curtido, mas Squirtleub, Squirtleub é fixe Squirtleub, atenção, tomara eu usar Squirtleub Se bem que eu ouvi falar de um Smooth, qualquer dia também vou experimentar Só estou a ver se consigo arranjá-lo Mas não é por isso que nós estamos aqui Bem-vindos a um Mais Bike Menos Conversa Este episódio eu decidi trazer o trajeto que fiz com o Projeto Pedal Vocês viram o episódio há duas semanas, quem não viu tem aqui o link É um trajeto que eu ponderei partilhar Porque o trajeto é 5 estrelas, só que existe ali uma porçãozinha Um minuto do trajeto que acho um bocado perigoso E que aconselho vocês a fazerem com o máximo de prudência É um trajeto que começa na Senhora do Salto, na famosa Febras da Cristina Que toda a gente, pelo menos aqui no Norte, conhece É um trajeto que percorre durante 30 km uma redondeza ali naquelas serras É serras que vos oferece BTT puro Que Valung só sabe dar Valung que é duro para o material e sobretudo para a carne quando a gente vai ao chão Por isso eu aconselho-vos a fazer este trajeto com o tempo seco Porque acredito que o tempo molhado este trajeto se torne bastante perigoso Mas não me vou alargar mais Se vocês curtirem este episódio, já sabem Façam like, subscrevam-me, morraça naquele sino E vemo-nos no próximo episódio Agora, curtam-te ali Pôs pedaladas Fizeste-se neste sentido 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 E molhado não se faz. 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 Mas o pessoal vai ver como é que já tem uma comida final da casa. Foi também um bolo. I você ainda não vai ver. Então vamos lá. Obrigado.